Você ligou, dizendo que nada deu certo Que sentiu a falta do meu amor Que tava cansada da vida, que era só por luxo e status Me falo de tudo que houve e mesmo com o tempo que passou Que a gente ainda era ligado, que queria tá do meu lado Mas cê tá mal acostumada e eu não tenho nada pra te oferecer Não sou aquilo que te falta, isso é se falta algo pra você Mas eu vou te dizer que nesse tempo eu pensei demais Fiquei alto demais, eu fumei demais Você é igual a todas as demais Que sempre voltam querendo mais, mais E eu sei bem do que você precisa Mas não sou eu que vou te dar, não, não Eu vivo bem e você vive a vida De preços que eu não posso pagar, não, não Não, não De preços que eu não posso pagar, não, não E agora que o tempo passou, que a fama chegou Eu mudei, você mudou Mas ainda faço o que eu faço e eu sou o que eu sou Eu já não tenho amor, eu já nem lembro o amor Eu já nem ligo pra nada Você me vem como quem não quer nada Liga chapada e tá longe de casa Sinei com a nossa casa, chuva na janela, você me abraça Queimando uma erva, não vem de fumaça E o tempo não passa, pena que era só eu que sonhava Mas você é igual a todas as demais Que sempre voltam querendo mais Se a gente nunca sonhou junto, então não vira realidade E eu sei bem do que você precisa Mas não sou eu que vou te dar, não, não Eu vivo bem e você vive a vida De preços que eu não posso pagar, não, não Eu vivo bem e você vive a vida